Olá! Chamou a jardineira? Então vamos fazer uma poda agora. Presta atenção, viu gente? Salva esse vídeo que é importante. Chega pra cá! É rápido, gente! Salva logo, viu? Então o que é que nós vamos precisar? Presta atenção, viu gente? Um estilete é um objeto cortante limpo com álcool ou com água e sabão. Tem canela em pó, se não tiver canela em pó pode ser cola instantânea, tá? E papel toalha pra gente enxugar onde foi feito o corte. Por que eu estou escolhendo agora pra fazer esse corte? Quem quiser seguir o calendário lunar, já começamos a lua crescente. Então na lua crescente com sol, você pode fazer sua poda, tá? E mesmo que seja fora do calendário lunar, for necessário fazer uma poda, o importante é estar com sol, com clima bom, tá? Se estiver chovendo, estiver fazendo frio, não faça nada na sua rosa do deserto, por favor, viu gente? Presta atenção. Então vamos lá, eu vou guardar aqui, aqui eu já limpei, tá gente? E eu vou guardar aqui, vou botar aqui, então nós vamos fazer o corte. Vamos lá! Então gente, primeiro faça, ó, deixa as gemas de brotações. Onde são gemas de brotações? É onde caem as folhas, ó. E aqui eu vou deixar um pequeno espaço, tá? Porque já tem... Prontinho. E aí, Jás, o que é que eu vou fazer com essas estacas? Eu vou plantar, vou plantar ela, vou passar cola e vou plantar. E outras eu vou fazer enxerto também, porque aqui é uma rosa, é uma flor branca, multi pétalas e ainda é perfumada, gente. Então eu vou fazer, vou cortar alguns pedaços, vou plantar e outros eu vou fazer enxerto. Eu vou filmar para que vocês vejam. Olha gente, presta atenção, viu? Aqui também eu vou cortar. Eu só não vou cortar esse, gente, porque eu já tinha cortado antes, para vocês verem, ó. Olha a poda aqui já. E olha o quanto já cresceu. Pois é. Chega aqui, mostra aqui, aqui, ó. Bem aqui, ó gente, gemas de brotações, é isso aqui, ó. Onde caem as folhas, aí vocês deixam um espaço de 10 centímetros, porque caso venha a apodrecer, vocês têm como fazer outro corte e socorrer a planta, entendeu? É, é, salvar a planta. Vamos lá, minha gente. Ela tá cheia de galha, gente. E aí nós vamos acompanhar a evolução dessa lindeza, viu? Vamos lá. E aí o que é que eu vou fazer? O próximo passo, ó. Peguei um papel toalha, mas pode ser um pano limpo. Ó, enxuga toda... Toda estaca que fez o corte. E eu vou passar a canela em pó, tá gente? Olha, passa a canela em pó. Aí o que é que eu vou evitar? Eu vou evitar de molhar essas estacas, tá gente? Onde fez o corte, eu vou evitar de molhar. Molha só o substrato. Se quiser passar cola instantânea, você passa. Tá? E aí pronto. Fica muito tranquilo também. Prontinho, gente. Aqui é Jace da Viver de Plantas. Aproveita e segue a gente para mais dicas. Curte, compartilha.